Oi galera, eu sou a Clecolute e hoje eu vim aqui contar pra vocês 5 vezes que eu me envolvi com macho no trabalho, sim menina, porque tem gente que vai pra trabalho só pra arrumar macho Mas a gente já quer saber se estão me seguindo no meu Instagram, se tá me seguindo no meu Instagram, então vai lá, arroba Clecolute, me segue lá Então gente, 5 vezes que eu me envolvi com macho no trabalho, sim menina, eu sou o tipo de pessoa que qualquer emprego que eu entro, eu já entro logo caçando um macho pra eu poder sentar Tem muita gente que é assim, conheço muita amiga que se envolve com macho também no trabalho E tá mais do que certo, o trabalho serve pra isso, pra gente ganhar o dinheiro sem trabalhar, não fazendo nada, é vergonha Não gente, tô brincando, vai pro trabalho, tem que trabalhar E arrumar uns machos também, né, de preferência os solteiros É porque tem trabalho que você passa tanto tempo no trabalho que quando você tem folga você não quer nem sair Eu mesmo já trabalhava no trabalho, minha filha, eu trabalhava tanto, tanto, tanto que no dia da minha folga a única coisa que eu queria era só dormir Era uma folga que eu nem via, no dia que eu tava de folga, minha filha, eu dormia Quando eu acordava já tava na hora de trabalhar É, não é fácil Aí você vai arrumar macho aonde? Tem que arrumar macho no trabalho Arruma um macho no trabalho mesmo, não quer que eu fico dando pros machos no trabalho É só não me contratar Abusada Então, local de trabalho número 1 Tribunal de Justiça Cléz, você já trabalhou no Tribunal de Justiça? Já, gente Foi o meu primeiro emprego de contrato Porque na verdade, antes eu já tinha feito algumas coisas, tipo já levei caixões Na verdade eu já fiz de um tudo Só que esses empregos aqui que eu listei, foi só os que eu arrumei macho Entendeu? Os outros, ou alguém não me quis E provavelmente eu queria alguém E eu sempre quero alguém Ai, que vergonha Cara, gente, me respeita que agora eu namoro Então, no tribunal, meu, eu amava trabalhar no tribunal Nossa, e lá tinha uns machos, menina Tinha uns machos, menina Só que é assim, né? Você tá de olho num... Só olhos candango No meu setor, meu, tipo, trabalhavam cinco meninos E eu queria dar pra seis Mas Cléz, você trabalhava cinco, como que você queria dar pra seis? A gente sempre tem que deixar uma vaga aberta, amiga Vai que entra mais um E eu sou super acolhedora Então, só que aí o menino do tribunal que olhou pra mim Ele não era do meu setor, ele era de outro setor E tipo, ele era muito maloqueiro, muito favelado, cheio de tatuagem Eu não sei nem como ele entrou lá Eu, no dia que eu vi ele, sei lá, achei até que ele tava indo ver alguma coisa de sentença Porque a cara de bandido tava na cara, super fofo Mas não, na verdade ele trabalhava lá Só que eu nunca tinha olhado pra ele assim com outros olhos Que aí, na verdade, quem me olhava era ele que me olhava Aí um dia teve uma festa no tribunal, né? Essa festa de confraternização de final de ano Aí eu tava lá dançando assim na festa, bem normal, assim, ó E eu vi que ele tava me chamando Só que é assim, gente Eu tenho um problema na minha vida que se chama visão embaçada Então a pessoa paquera comigo de longe A pessoa me dá tchauzinho de longe, manda beijinho de longe achando que eu tô vendo Só que eu não tô vendo, vai ficar no vácuo E nesse dia não foi diferente, menino Eu tava lá na festa de confraternização, tal, super de boa Tipo, ele começou a me chamar Aí eu, mano, entrega pra mim que esse cara tá dando tchau Aí eu fiquei na minha Falei, não vou me envolver Acho que não é comigo Passou mó tempo ele me chamando e eu não fui Cês acreditam que eu tava lá sentado no meu lugar Ele me puxou pelo braço Achei super fofo Aí na hora que ele pegou pelo meu braço, eu falei assim O que que é, garoto? O que que tá acontecendo? O que que você quer, garoto? Tentando fazer a difícil Tentando fazer a me larga que eu sou virgem Aí ele falou assim pra mim Uma ali pra mim pra você pagar um bola gato Na hora eu não entendi o que era bola gato Porque naquela época eu era um pouco mais inocente do que eu sou hoje Assim, inocente, inocente eu nunca fui Sempre fui uma safada Mas eu não tinha entendido esse termo Aí eu falei, nossa, bola gato? O que que é bola gato? Aí ele, pra você Gente, achei tão fofo Parecia que ele tava me pedindo em casamento Porque eu achei super fofo ele falar isso Aí eu falei, não garoto, para Eu tô na festa Sai, me larga Tipo, querendo ir Mas fazendo é difícil É porque ele tinha uma cara de bandido, menina Que eu tava com medo dele me dar um tiro Super fofo Aí acabou que ele ficou falando tanto Ficou falando tanto Ai, vem Vamos, 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 vamos Que eu falei Ai, beleza Vamos Aí a gente saiu do tribunal A gente foi pra uma rua lá perto Onde ele tava estacionado no carro dele Chegou no carro dele Eu falei assim Ai, meu Eu não sei se eu tô pronta Eu nem te conheço Eu nem te conheço Aí ele falou assim pra mim Que, mano Não precisa conhecer não Quando você fica com os caras no zole Você conhece Aí eu falei Verdade Me convenceu Me convenceu E aí ele tirou o negócio dele Eu era fora Quando eu olhei aquilo Eu falei Gente, é que nessa época Eu era muito inocente Então eu não Ai, gente Eu não sei o que aconteceu Eu sei que eu não consegui Eu falei assim pra ele Ai, meu Não, não vai rolar Vamos voltar pra festa Aí ele Não, mano Vai, não Já saiu do prédio Já tá aqui Vai Que não sei o que Que não sei o que Eu falei Ai, mas eu não sei Meu, eu não te conheço Não sei o que Não vai rolar Ele, ah, então bate uma pra mim Falei, ah, de boa, né Bater Quem não bate pra um amigo Qualquer amigo bate pra um amigo Normal, gente Qualquer pessoa Você jamais deve negar uma batida Pra uma pessoa Nunca Eu tenho humildade Minha mãe soube me criar Então eu falei assim Tudo bem Não vou mamar Mas eu vou bater, meu Porque ele pediu Coitado Ele tava só pedindo uma batidinha pra ele Ele, gente Eu não ia conseguir negar Aí eu fui Fiquei Tal Ele leitou lá o carro dele Infelizmente não foi eu Uma vergonha Mas é isso Aí nesse dia Fiquei de rabo doce E me arrependi Passou um tempo Um dia Eu fui pegar o elevador Aí eu vi ele Aí eu falei assim Meu, e aí Vamos de novo Vamos ver se rola Que não sei o que Aí ele falou assim pra mim Ah, mano Naquele dia Você não quis desenrolar Agora você quer desenrolar Tipo, me deu fora Super fofo Achei super fofo Me ignorando Saiu andando O elevador abriu Ele saiu andando Fiquei lá no vácuo Achei super fofo Foi isso Lindo, né E nunca mais quis saber de mim Tipo, me usou Só me usou pra bater uma pra ele Problema é meu E o que me lasque Aí tá Quando eu saí do tribunal Eu arrumei um emprego Uma empresa de telemarketing Foi o primeiro telemarketing Que eu trabalhei na minha vida Olha, eu vou falar Olha, eu vou falar Eu já trabalhei em muita empresa De telemarketing, gente Trabalhar de telemarketing Não é fácil Se você trabalha Ai, que triste, né Se você não trabalha Parabéns E se você um dia Pretende trabalhar Pensa bem o que tu vai fazer Da tua vida, meu irmão Aí tá Arrumei um emprego de telemarketing Mas já entrei daquele jeito Um dia que eu fui fazer uma entrevista Cadê macho? Cadê macho? Cadê macho? Cadê macho? Se eu não tivesse muito macho Eu já não ia nem ficar Entendeu que eu sou dessas Ai, Clem Mas você fica no trabalho Pelo macho ou pelo dinheiro, gente? Que pergunta, né Óbvio que se eu entrei lá É pra arrumar macho Olha a vergonha Tá, enfim Essa empresa que eu trabalhei Essa empresa Eu não cheguei a ficar com ninguém Mas eu flertava Sabe quando você dá uma flertadinha Assim, ó Tinha um menino lá Que ele vivia falando Quando a gente pegou intimidade, óbvio Com mim teria sido no primeiro dia Que comigo não tem essas coisas, não Que vivia falando Que ia me fofar mamar Muito fofo Eu ficava, é, quero ver, quero ver Que dia que é esse aí Que dia que é esse aí, hein Só que tinha um outro também Super bonitinho Que a gente era só colega A gente nunca fez nada Mas ele era meu crushzinho Eu achava ele um gatinho O problema desse menino, gente É que ele tinha uma caatinga de sovaco Gente, ele de um lado da sala A gente sentia a caatinga de sovaco dele da cozinha Não, era um negócio bem intenso assim Mas ele era bonito Também isso é uma coisa que não ia interferir em nada Porque eu ia sentar nele Não ia sentar no sovaco Gente, eu sou muito safada Aí tá Saí dessa empresa Fui trabalhar numa fábrica de chocolate Menina, no dia da entrevista No dia que eu fui fazer a entrevista na fábrica Eu já quis dar pro menino que eu fiz amizade Cês são assim também? Arruma macho até desempregado? Ai, eu sou Conheci um menino na fila Papo vai, papo vem Acabei dando pra ele atrás de uma rua da fábrica Gente, normal O amor, ele não tem lugar pra acontecer O amor, ele pode acontecer em qualquer lugar Só que esse menino eu não gostei de ficar com ele Por quê? A gente não A gente passou na entrevista Eu e ele Só que a gente não trabalhava no mesmo setor na fábrica E o que me dava raiva dele É que era assim Quando eu queria dar pra ele Eu nunca achava ele Mas quando ele queria Rapidinho ele sabia me achar É fofo É fofo Mas isso me irritava um pouco, entendeu? Porque tipo Ai, eu tava com fogo Eu não achava ele Mandava mensagem e ele não respondia Super fofo Visualizava e me ignorava, gente Esse também não vingou nada Foi só três quicada Três sentada E a gente não deu romance Eu saí da fábrica de chocolate Fui pra um outro telemarketing Sim, porque minha vida é telemarketing Lá nesse telemarketing Trabalhei um tempo lá No dia que eu cheguei Já comecei a fleitar com o menininho lá Ai, papo vai, papo vem Já pedi pra ver a benga dele Ai, ergonha Gente, é negócio de intimidade Já tem que ter intimidade com a pessoa Entendeu? Mas que esse menino que eu pedi pra ver a benga dele Não deu nada Depois de um tempo Entrou um menino Que eu achei ele super gatinho Eu já até falei dele num vídeo De seis traições que eu descobri dos meus ex Vou até deixar o link aqui embaixo Pra quem quiser assistir Esse acho que foi uma das piores pessoas Que eu conheci em toda a minha vida Bom, pra começar Quando ele entrou na empresa Eu não perdoei mesmo Carne nova no pedaço Falei, deixa que esse daí Eu quero ser o primeiro a quicar E assim foi Já fui logo dando em cima dele E a gente sempre ficava no banheiro da empresa Vocês já ficaram no banheiro da empresa? Lá eu ficava sempre no banheiro da empresa Eu ficava com ele Fazia de tudo com ele lá Nosso motel era no banheiro da empresa Ai, o problema é meu Só que esse menino, gente Ele era casado E eu não sabia Menina, quando eu descobri Foi o pior dia da minha vida Eu não queria mais ir trabalhar É por isso que eu falo Às vezes se envolver com gente que trabalha É ruim por causa disso Porque depois Quando você termina Pra depois você ter que ficar indo trabalhar E ficar vendo a fuça da pessoa É muito difícil você ficar indo trabalhar Ficar vendo ele e falar Meu, eu ficava tanto nesse macho E agora eu não quico mais Pior ainda é de repente Quando ele começa a ficar até com outra pessoa Ai, não sei, não sei Enfim Descobri que ele era casado Mas Terminei com ele Mas continuei ficando Ah, porque eu tava apaixonado E não consegui terminar de uma vez Vocês me entendem Ai, o auge pra mim Foi quando esse menino Pediu pra ficar com outro menino na empresa Esse outro menino Porque ele mandou recado O que eu ficava Mandou recado pra esse Que queria ficar com outro menino Só que Quando chegou no ouvido desse outro menino Ele achou que era eu que queria ficar com ele E ai, como esse menino E como que eu tava ficando Tentou me trair Eu fui lá e me vinguei Ficando com o menino que ele pediu pra ficar Dois machos Na mesma empresa Eu sou dessas Vocês não tem É sério Não tem vingança melhor É porque assim Na maioria das mulheres Isso não vai acontecer Porque Vai, se você namora A não ser que você seja sapatão Então vamos dar um exemplo Que você seja sapatão Vai Tipo, já pensou A sua namorada Ela pede pra ficar com uma outra menina Ai a outra menina fala Não, prefiro ficar com a fulana Que é você Você vai lá e fica Pra mostrar pra sua namorada Ah, você quis ficar com ela Então toma Gente, não tem sensação melhor Na minha vida Acho que nem que um dia eu ganhar Na mega cena Eu vou me sentir tão feliz Igual eu me senti nesse dia E por último Eu saí desse telemarketing Fui pra um outro telemarketing Porque minha vida é assim É telemarketeira De empresa em empresa De macho em macho Fui pra um outro telemarketing Nesse outro telemarketing Eu conheci um menino Que eu falei Com esse eu quero casar É com esse que eu quero casar Com os outros não deu certo Porque é com você que eu vou casar Conheci um menino Do jeito que eu gosto Polo listrada Calça da ciclone Corte do cascão Eu amo o corte do cascão Meu Ai, nossa Eu não consigo Quer me conquistar É o macho ter o corte do cascão Usou o cabelo do cascão Eu caso Caso E tipo, ele era nesse naipe Só Que ele entrou na empresa Ele fez treinamento Com um menino que era gay também Tipo, eles eram amigos Até então Eu pensei que eles eram namorados Só que eu falei assim Vamos ver Vamos deixar rolar Vai que eles não são namorados Ai eu tenho uma sorte De que caí nesse macho Beleza Um dia Ele me adicionou no Facebook Um dia assim Eu tava na minha casa Eu olhei Aquele maloqueiro da empresa Será que ele quer me roubar? Ai eu já logo aceitei Que eu sou fongosa Não pensei Pensei isso e já aceitei Ai ele me chamou no bate-papo Oi, tudo bem? Eu falei pra ele Oi, tudo ótimo? Ai ele falou E ai, como vai? Ai eu falei Com sede de leite Ai ele falou Eu tenho uma mamadeira Ai eu falei Eu sei Tô de olho nela faz tempo Papo super romântico Sabe aquele papo que você fala É com esse que eu vou casar? Papo romântico Trocamos umas ideias Pans e tal E pans Resolvemos ficar Ficamos na escada da empresa Porque assim No trabalho, gente Presta atenção Além de você não ter muito tempo Fora do trabalho Pra conhecer macho Você também não vai ter muito tempo A sair com o macho Então vai dar? Dar na escada da empresa Dar no banheiro Normal, gente Normal A gente foi pra escada da empresa Esse menino Eu acho que eu também Já falei dele aqui Já falei dele no vídeo Que eu mostro Como que eu era Antes da plástica Porque pra quem não sabe Eu fiz uma plástica Eu tirei um osso aqui Vou deixar o vídeo aqui embaixo Esse menino Olha o que ele fez comigo uma vez A gente teve essa conversa Ai a gente combinou de ficar Só que antes de ficar com ele Eu falei assim Ai quero ir toda gatinha Quero ir toda bonitinha Ai o que eu fiz Vou pintar meu cabelo Vou fazer luzes Fiz as luzes No final de semana Quando eu cheguei do salão Toda plena Toda maravilha Porque realmente Eu achei que eu fiquei bonito Mas é assim O macho faz a nossa cabeça Quando eu cheguei do salão Que eu falei assim pra ele Ai fiz um negócio muito legal Aí ele o que? Eu falei Fiz luzes Eu queria mudar de visual Eu queria tá bonitinho Pra no dia que eu fosse ficar com ele Ele me respondeu assim Vixe que zoado Ai gente Pra que ele me falou isso? Menina Meu final de semana acabou ali Eu já não queria nem trabalhar O resto da semana Eu falei isso pra ele Num sábado à noite No domingo Eu fui tentar pintar o meu cabelo Porque ele não gostou Então eu queria tá do jeito Que o macho gosta Se o macho ele não gostou Eu não vou com o cabelo Do jeito que o macho não gosta Entendeu? Porque tem que obedecer o macho Gente Eu passei um castanho Claro Em cima do meu cabelo Com luzes Só que assim Tava com luzes Então aonde tava preto Ficou mais preto E aonde tava loiro Ficou castanho claro Meu cabelo ficou a mesma bosta Só que trocou o loiro Pelo castanho Meu Fiquei horrível Tava parecendo um tabuleiro Quer dizer Na minha cabeça Eu fiquei horrível Na época de macho Aí o jeito foi comprar Mais tinta Meu cabelo ficou uma bosta Quase caiu Quase tive que ir rapar Meu ficou Ai eu acabei com a minha vida Por causa desse macho Aí falei Ele vai ser meu A gente vai ficar Fui ficar com ele na segunda Com cabelo horrível Aí eu sentei assim Na escada E comecei a Tipo eu tava tremendo assim Né Porque eu falei Ai meu Deus Esse macho tem uma cara de maluqueiro Será que ele vai só ficar comigo E não vai me roubar? Aí ele falou assim O que foi? Você tá nervoso? Aí eu falei assim Ai tô um pouco Aí ele falou assim Por que sua boca tá tremendo? Você tá com frio? Ou ela tá me chamando? Gente eu achei essa cantada super bonitinha Eu achei super bonitinha Aí eu falei assim pra ele Ela tá te chamando Aí ele veio pra beijar minha boca Na hora que ele veio pra beijar minha boca Eu fiz assim Fofo Fofo gente Eu sou muito fofo Aí vocês lembram que eu falei Que ele tinha feito amizade com o gay No treinamento Que eles eram super amigos? Esse menino ficou sabendo Que eu fiquei com ele Porque até então A gente ficou no sigilo Entendeu? Ninguém sabia que a gente ia ficar E eu acho que esse menino Era afim dele O gay era afim dele Menino eu sei que ele me virou a cara Num nível Que eu nunca mais falei com ele Em toda a minha vida Me excluiu do Facebook Gente Olha quando você é louco né? Louco Meu você fica com a pessoa num dia Super de boa Você faz carinho nela A pessoa te exclui do Facebook E para de falar com o Gente até hoje Eu não sei da vida dele Pra não falar que nunca mais Eu falei com ele na minha vida Uns dias depois da gente ter ficado Ele me procurou e falou assim Você falou pro fulano Quem falou pro fulano Que a gente ficou? Eu falei assim Não sei Então é o que deu a entender Entendeu? Na verdade ele parou de ficar comigo Por causa do amiguinho dele Que não gostou Não sei se eles tinham um caso E eu que não sabia Enfim gente Eu sei que deu um rolo E nunca mais a gente ficou E desde aí eu aprendi Sabe? É nunca mais me envolver com macho de serviço Porque meu Às vezes você se envolve assim Com macho de serviço É foda depois você ficar olhando pra cara dele Com os outros eu não tive esse problema Mas com ele meu Quando eu terminei com ele Nossa Ficar vendo aquela cara dele Ficar imaginando que eu já caí de boca Naquele piruzal E agora ele não quer mais olhar na minha cara Ai foi horrível Nossa senhora Eu pensei até em me matar Vocês acreditam? Sem julgamento hein gente Sem julgamento Tô aqui hoje Linda, feliz Maravilhosa Olha o que você perdeu amor Olha o que você perdeu Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa um like Se você não gostou do vídeo Também deixa um like Porque a gente não pode guardar rancor E me segue lá no meu Instagram Tá bom? Arroba Clecolute Um beijo Tchau 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 Tchau